Pega os itens e... Nossa senhora, velho! Salve galera, tô Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um bug aqui sensacional Desta vez aqui no zelador que fica dentro do laboratório do Porto Se você clicar nesse zelador aqui, ele troca itens, materiais por outros Dá para você comprar com moedas, custa apenas 5 moedas ali também Ou você consegue fazer o comércio, beleza? Você coloca aqui o item que ele está pedindo e ele vai te dar essas recompensas que estão aqui logo abaixo Aqui, bilhete de chave de acesso ao B+, né? Esse daqui também do protocolo ativado para a gente poder estar evoluindo ali E o catalisador, você pode estar escolhendo um desses três aqui, tá? E galera, como é que faz para estar liberando esse zelador? Ele não aparece aqui para mim no laboratório, tá galera? Ele vai aparecer quando você limpar o laboratório completo, tá? Você precisa fazer o A1, o A2, o A3, o A4 Não precisa... O A4, é B1 e B2 Entendeu? O A1, A2, B1 e B2, tá? Fazer a eliminação do último boss do B2 A gente vai estar fazendo a eliminação dele no evento do porto Que vai sair, tá galera? Vai ser o evento do porto aí, a gente vai estar concluindo Então, em live, 21 horas aí logo do evento Vou mostrar, aproveita já para você estar liberando esse zelador, tá? Não precisa fazer a eliminação de todos os boss Vai ser necessário somente de dois Que é o do A2 e o do B2, né? Beleza? Esse bug aqui, quem foi que descobriu aí? Foi o Alexandre Bezerra Que ele salve aí para o Alexandre Bezerra E é o seguinte, mano Ele mandou isso daí por conta de um outro teste Tem um bug secreto aqui no laboratório, tá galera? É um bug secreto que faz para estar alterando as caixas Aqui do laboratório, tá galera? Eu deixei esse bug aí secreto, beleza? Se você quiser saber como que faz para trocar as caixas ali do bunker ali também Entra nos grupos aí, pede o link, beleza? Esse outro aqui, eu não vou deixar ele secreto não, tá galera? Eu vou mostrar para vocês como é que faz aqui, ó Pode ver que ele veio esses itens aqui, perfeito? O que é que eu vou fazer? Eu vou... E com as condições aqui também, tá galera? Tem que ser a primeira vez que você entra no laboratório Por exemplo, quando você entra no laboratório, conta dois dias, né? Para ele poder resetar Então tem que ser essa a primeira vez que você entrou nele Se você entrou no esgoto e começou a contar o tempo, não tem problema Eu entrei lá no esgoto, ficou contando o tempo do porto Eu entrei ontem por causa do evento do porto, né? E vou fazer esse procedimento aqui Tem que ser a primeira vez que você entrar no laboratório aqui, tá? Você veio pela passagem aqui Entrou, já vai direto no zelador, beleza? E vê os itens aí que ele tem Se você não gostou, aí sim você vai fechar o jogo, tá galera? Deixa eu colocar aqui, ó Ó, tô até assistindo aqui, ó Mandar um salve aqui, ó Tô assistindo aqui o Max, tá? Mandou o YouTube, o canal aqui, peraí Beleza? Deixa eu aumentar aqui essa tela aqui pra ficar melhor Você vai fechar o jogo completamente E vai fazer a colagem de pasta, tá galera? É simplesmente colar pasta Se você tá chegando no canal através deste vídeo Não sabe aí como que faz pra colar pasta Tem um vídeo aí na descrição ensinando, hein? Bem detalhadamente, tá? Porém, é exatamente isso aqui que eu tô fazendo, tá galera? Acabei de colar pasta aqui Agora eu vou abrir o jogo novamente E já mostro pra você o procedimento que tem que ser feito Beleza? Vamos lá, bora! Galera, quando cola pasta, tá? O seu personagem vai aparecer aqui fora, certo? Aí você vai fazer esse procedimento aqui, ó Você vai na Floresta de Pinheiros, tá? Que é a zona mais próxima aqui que a gente tá Tá aqui, né? Você vai entrar no mapa aqui, beleza? Vamos lá Você vai direto aí caçar o baú aqui da região, certo? Vamos ver aqui onde que tá o baú Ó, achei já o baú aqui, tá galera? Você vai pegar esse baú, tá? Abre ele Pega os itens Nossa! Sabe, velho! Uh, garoto! Que coisa boa! Achei logo o C4, mano! Galera, deixa o likezão Deixa o likezão aí, mano Por favor, deixa o likezão aí Vamos voltar lá pro porto No laboratório agora Nossa! Prontinho! Galera, já chegamos aqui no porto Entrei, agora a gente vai direto lá pro laboratório Tá? Valeu lembrar que o que eu tava explicando aqui De entrar a primeira vez, ó Primeira vez que você entrou aqui no laboratório Já vai direto lá no vendedor Pra ver os itens que ele dropou Beleza? Vamos lá! Chegamos aqui, tá galera? Agora a gente vai... Ó, pode ver que o vendedor ele mudou Ele tava ali, certo? Agora ele veio pra cá E os itens que eles estão aqui Ele mudou tudo, tá? Ó, pediu novas recompensas aqui Entre muitas outras coisas, tá? Aí o que acontece, galera? Você vai mudando até chegar algo É... Digamos, é interessante pra você Por exemplo, armas da Gênesis, né? Que é o mais interessante aqui Pra gente poder tá pegando Neste bug aqui, né? Galera, é... Comenta aí também se você prefere Que eu deixe esse bug privado Pois... É... Não, acho que não precisa não, né? Galera, o que vocês acham aí? Bem interessante, né? Grande salve aí pro Alexandre, mano Tamo junto, cara Precisar, tamo aí Ele que descobriu também É o bug do porto, né, mano? Que a gente... Do... Do esgoto, né? Que a gente faz O... Três vezes aí Muito interessante E brigadão mesmo aí, tá? É... Ajudando a comunidade, né? A gente vai descobrindo os bugs É, alguns a gente divulga Deixe secreto Outros a gente faz Esse procedimento aqui, tá? Galera, é... O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colar a pasta Mais uma vez aqui Vou repetir o processo, tá? Pois eu não gostei É interessante aqui Dar 50 pontos, tá? Porém eu quero armas das gêneras Então vou fazer Vou repetir Vou fazer o processo de novo Se caso você não gostar Só que o vídeo Eu vou finalizando por aqui Beleza? Deixe aquele likezão aqui Se assistiu até aqui Deixe o seu comentário Que o engajamento no... E o no... Calma aí, ajuda bastante Beleza? Grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso! É nóis! Hehe Tchau